Olá pessoal, eu sou o Miguel e estamos aqui com mais um vídeo. E hoje vou-vos mostrar o meu quintal de luxo. Fica-se por aqui, pintura, o puff. O mesmo. Aqui já está muito sol. Sim, pessoal. O chão é de relva. Aqui. E vamos só até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.